Eu estava esperando você, Graziella. Como pode ver, não tenho nenhuma gota de álcool no sangue. Eu fico feliz que tenha feito o esforço de se manter sóbria. Não foi nada fácil. Ainda mais depois do Alessandro ter vindo aqui me ameaçar. O Alessandro esteve aqui? Você tem mesmo um acordo com ele? Escuta bem, Graziella. Se jogar sujo comigo, eu juro que não sei do que sou capaz. Não tenho nada a perder. Ai, ai, ai. Para de fazer drama. Vamos. Em um minuto vai entender muitas coisas. Vem. Bom dia, Amélia. Podemos entrar? Mas vocês podem me dizer por que não me avisaram que viriam aqui? Eu quero que na minha frente Você conte a Fabiola sobre essa menina Que você roubou dos meus braços Para entregar a Anastácia ao monte. Não fica aí calada, Amélia. Eu estou perfeitamente informada da sujeira que você fez. Cala a boca. Cala a boca. Não me toca. Cala a boca. Não faça isso de pé. Me solta. Não me toca. Me escuta bem. Me escuta muito bem. Você arrancou a minha filha dos meus braços. Me dizendo que ia levá-la ao médico. Por que ela não estava respirando? Você lembra? Quando você voltou, você jurou? Jurou que ela tinha morrido. Porque morreu? Não morreu. Sim, ela morreu. Não. Ela não morreu. Você entregou a minha filha ao Benjamin. E ainda me fizeram acreditar que tinham enterrado. Isso tudo que ela disse é verdade, Amélia? Fala na cara dela. Reconhece. Reconhece o seu maldito pecado. Fala que essa menina que você arrancou dos braços da própria mãe. Dos meus braços. Ela. Não. A Fabiola. Foi isso que você sempre se negou a me dizer. Eu sou filha do Benjamin Almonte? Não. Não, não, não. Fabiola. Não. Eu fiz naquele momento o que eu achava no meu coração. que era o pior pra você. Não. Eu te juro, pela morte da Michelle, que eu te juro que sim. Essa mulher, ela é a minha mãe? Fabiola. Não. Sou eu. Eu sou sua mãe. Não. 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 Me perdoa, Fabiola. Eu jamais ia querer que você soubesse dessa verdade. Assim, assim, dessa maneira. Por favor. Como você conseguiu viver todos esses anos, Amélia? Como você conseguiu viver tranquila quando você roubou a minha filha? Você não a queria, Graciela! Você roubou a minha filha dos meus braços. Não queria ficar com ela. Você queria se livrar. Eu era muito jovem. Era muito inocente e estava tão confusa. O Benjamin não se importou que eu tivesse engravidado. E você sabe. Porque ele sempre se negou. Sempre se negou a se casar comigo. Você não tinha o direito de decidir sobre a vida da minha filha. Não, Amélia. Você não tinha. Não tinha. O meu tio Benjamin, ele era o meu pai. Ele nunca me quis. Me deixou sozinha. Ele me abandonou. Junto com esta mulher, O Benjamin colocou você nos braços de outra mulher para que ela te criasse. E de mim. De mim eles roubaram o direito de ser mãe. De ver você crescer. De te abraçar, minha filha. E você não sabe como eu chorei quando achei que eu tinha te perdido. Não imagina a dor imensa que eu sempre vivi. Não. Não. Isso não pode ser verdade. Não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Fabiola. 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 Ai! Ai! Você nunca quis essa menina, Graziella, jamais! Pede perdão! Claro que eu queria. Ela era minha filha, é minha filha. Nasceu das minhas entranhas, nasceu de mim. Isso nunca te interessou? Você me disse que esse bebê atrapalhava todos os seus planos com o Lauro Mendonça de se casar com ele. Deixa de ser cínica! Você nunca percebeu que do Lauro eu jamais gostei? E que se a minha filha não tivesse morrido, eu teria continuado pressionando o Benjamin pra ele me aceitar como esposa? Não. Você também não gostava dele. Não. O que você queria era se vender pra qualquer um dos dois pra sair da miséria, Graziella, do buraco horroroso de pobreza que vivia. Este é a verdade! Pede perdão! Pede perdão! Você mudou a minha vida, Amélia. E Deus fez você pagar, te dando uma filha doente que você viu morrer lentamente. Lentamente! Cala a boca! Cala a boca, Graziella! Lentamente! Como eu queria que a Angélica estivesse viva pra que ela voltasse a morrer de tristeza ao saber da porcaria de mulher que ela teve como mãe! Eu não vou permitir que você fale assim na minha casa! Me solta! Me solta! a Fabiola quando chegou em Água Azul! Claro que não! Eu queria protegê-la de você! Porque desde que ela chegou nesse povoado, você quis prejudicá-la. Porque eu não sabia que era minha filha! Ai, por favor! Que estupidez você tá dizendo! E o Demetrio e a Monserrat também são seus filhos! E você se dedicou a destruir a vida dos dois. Tudo. Tudo. O que as suas malditas mãos tocam. Apodrece. Não sabe amar. Ninguém te ama, Graziella. Está sozinha. Está sozinha. Porque todo mundo vê em você um cifrão gravado. A testa. E você? Você é esse lixo. Você é essa porcaria e ainda joga culpa em mim. E além do mais, você é um lamentável projeto de mãe. não, não vai desprezumindo-nos. Não vai desprezumindo-nos. Maldita. Mil vezes maldita. Você não sabe o que te espera, Amélia. Porque a morte da sua filha não é castigo suficiente para alguém como você. Algum dia. Algum dia. Algum dia você vai pagar por todo esse mal que tem feito Graziella. E vai ser logo. E nesse dia. Nesse dia, peça perdão. Porque você vai precisar muito de Jesus. Fora. 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 Fora daqui. Fora. 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 Fábíola, Fábíola, filha. Não me chame desse jeito. Vá embora. Me deixa sozinha. Me escuta, por favor. Deixe eu te explicar pelo menos. Você e eu não temos nada para conversar. Você se engana. Na certa está pensando que eu te enganei todo esse tempo e que eu sempre soube que era você a menina que me roubaram. Não, não é nada disso. Há muito pouco tempo que eu descobri que essa menina era você, minha filha. Não acredito. Então, por que acha que eu mudei de atitude com você? Por que acha que ultimamente eu tenho tentado me aproximar de você? Porque eu queria te conhecer mais. Eu queria saber como você é, te proteger. Eu queria te amar. Por favor. Por favor, larga isso. Larga isso. Você não sabe como me machuca quando te vejo beber assim. Eu não vou permitir que se destrua, meu amor. Eu não vou permitir. O que te importa o que eu faço? Me importa porque você é minha filha. Me importa porque eu te amo. Você não me ama. Eu te amo com toda a minha alma. Você nasceu de dentro de mim. Eu te amei. Desde o primeiro momento que tive você nos meus braços. Não é verdade. Você me odeia, Graziella. Uma vez você me perguntou como é o amor de mãe. Uma mãe não julga. Uma mãe perdoa. Uma mãe ama acima de todas as coisas.